Andrei Arshven encerrou a carreira atuando no futebol do Cazaquistão, mas será sempre lembrado pelos amantes do futebol, pelas passagens por Zenit, Arsenal e Seleção Russa, em especial na Euro de 2008. O jogador que colecionou polêmicas durante a carreira parece ter deixado a mais insana delas para depois da aposentadoria. E no vídeo de hoje, vamos te mostrar o que a loucura de Arshven fez. Se você ficou curioso, já vai deixando o seu like aí e vamos nessa. No fim de 2018, surgiu um vídeo nas redes sociais onde era possível ver Arshven num claro estado de embriaguez, saindo de um clube de striptease em São Petersburgo, na Rússia. Para um jogador recém-aposentado, isso era uma clara evidência de que o ex-atacante estava apenas curtindo a vida, algo que podemos tratar como normal. Mas a história não acaba por aí. Foi descoberto que o ex-jogador deixou a casa noturna sem pagar a conta, e por fim, ele ainda roubou um cavalo. Incomodados com o horário em que a situação aconteceu, moradores chamaram a polícia que logo chegou ao local. Ele chegou a ser preso, mas logo pagou a fiança e foi liberado para voltar para sua casa. Dentre as tantas polêmicas de Arshven, estão a escolha da faculdade dele. De acordo com o próprio Arshven, ele cursou o design, porque o curso tinha muitas meninas. Em 2009, quando a Rússia lutava por uma vaga na Copa do Mundo e enfrentaria a Eslovênia na repescagem, deu declarações menosprezando os rivais e foi eliminado. Hoje, Arshven trabalha nas categorias de base do Zenit. Mas e aí? Você já sabia dessa história? Comenta aí pra gente saber. E esse vídeo chegou ao fim. Se você gostou, não se esqueça de nos avaliar deixando seu like aí embaixo porque é muito importante. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos. Muito obrigado pelo seu acesso e até o próximo vídeo. E aí?